Outros dizem dance. Quem é que daqui gosta de dance? Quem é que daqui quer dance? Longazo não mais voltará a ser o mesmo. Eu quero ver essas mãos voar. Agora há a botiga. Todo ídolo que é ídolo gosta de dance. Eletro, alto music and pistol dance. Toca a abanar o capacete. Aqueles que tiverem capacete. E então no Algarve é assim. Oh, let's start a party. Let's start a party. Let's start a party. Let's start a party. Sol, sol, calor. Vou encontrar o meu amor. Biquinis, sorvete. Nem que seja na internet. Vodka, cadeirinha. Esta noite vai ser minha. Fá desce, fá desce. Fá desce, fá desce. Vamos acabar a mil. Quando eu desce, não esquece. 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 Pode-se ter uma pista. Toda ela. Mas vamos lá, por favor. As mãos do ar. Mas o Algarve quer uma coisa mais sexy. Bem sexy. O Algarve é sexy. O Algarve é calor. O Algarve é suor. O Algarve é... Magia. E o que acontece quando se dança no Algarve? Não se canse. Palma. Quando eu desce, não esquece. Quando eu desce, não esquece. Quando eu desce, não esquece. Entendido que ele é bicho. Ela é bicho. Toma. 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 Sexy, sexy, hot, 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 Quando eu desço não me queres E depois da pista dança Faz assim da pista dança